Música Como o senhor chama? Amadeu Seu Amadeu Seu Amadeu vai dar o exemplo pra gente de que cuida da saúde Tem alguém na sua família que já teve infarto? Não Ninguém? Não Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 81 E nunca teve nenhum problema do coração? Seu Amadeu Não, eu tenho problema de colesterol, mas estou tentando, está tudo normal Então vai no médico de vez em quando? Ah, vou sempre Eu faço um tratamento preventivo Ah, ótimo, gente Está vendo? O seu Amadeu é outro exemplo de que tem que cuidar da saúde antes de ficar doente Se a gente quiser viver mais, a gente tem que cuidar da saúde Está certo, isso é qualidade de vida, né seu Amadeu? É como diz, quem gosta de mim, sou eu Exatamente, a sua pressão é boa? A minha pressão estava descontrolada, mas eu tomo medicamento Já deu um jeito de controlar Ah, sim, está controlado, porque toda semana eu faço Eu moro em cima de uma farmácia Ah, então não tem desculpa, né? Eu faço uma medida toda E diabetes tem? Não, não tem Ah, que bom, então outro exemplo, hoje nós estamos bons de exemplo, hein gente Seu Amadeu, outro exemplo de saúde na terceira idade, ó Outra coisa, com essa idade que eu tenho, eu nunca fiz uma cirurgia nem fui internado Está vendo? Porque o senhor cuida da saúde, né? Não, eu cuido Aqueles que quiserem viver bem, tem que cuidar da saúde Então não é só viver 100 anos, né? Fazer uma revisão, igual fazer revisão em carro Não é viver só, é viver com qualidade, né seu Amadeu? A gente tem que aprender a viver Então seu coração está bom? Está bom Está apaixonado? Não, não estou, porque nessa idade já acaba a paixão A paixão às vezes faz bem, às vezes faz mal para o coração, né? Mas está bom, é um bom exemplo, viu gente? Parabéns, seu Amadeu Meu motor já está batendo biela O senhor está de parabéns, viu? Obrigada pela participação Olá, eu sou a Bárbara Eliana Nicolás Nós somos alunos do sétimo período de fisioterapia E a Fisiodica de hoje é sobre como ajudar uma pessoa que acabou de sofrer um infarto Primeiro, você não precisa ser da área da saúde para poder fazer o primeiro atendimento até que o SAMU chegue Primeiro passo, se o paciente estiver caído, você vai se ajoelhar ao lado dele E vai verificar a pulsação dele Pode ser tanto no punho quanto no pescoço E verificar se ele está respirando Se ele não estiver nem com a pulsação e nem respirando Você vai ter que iniciar a massagem cardíaca Aí você vai colocar uma mão sobre a outra Com os braços estendidos sobre o tórax da pessoa E vai fazer uma depressão no tórax jogando o corpo sobre as mãos Entre as repetições, você pode também fazer a respiração boca a boca Onde você vai tampar o nariz E a boca de quem estiver fazendo com a pessoa que sofreu um infarto Deve estar vedada A cada um minuto, a pessoa tem 10% de chance a menos de vida Em 10 minutos, ele pode morrer E eu sou a Bárbara, esse é o Nicolás E essa foi a Fisiodica de hoje Até a próxima semana Vamos responder aqui pra mim Se você tem alguém na família que já infartou Sim, já Parente tipo primeiro grau? Sim, meu pai Qual o seu nome? Charles Charles E você já fez algum exame pra prevenção? Sim, eu faço constante Faço constante Pratica atividade física? Sim, uma caminhadinha Apesar do porte físico um pouco avantajado Mas pratico atividade física Mas nunca teve nenhum problema do coração? Não, graças a Deus não Qual a sua idade, Charles? 40 anos Então tá novo ainda Mas você sabe que pode acontecer mesmo com você sendo jovem, né? Com certeza Com certeza a gente tem que se prevenir, né? Pra estar sempre anualmente fazendo os exames Uma prevenção, né? Pra que isso não aconteça Nós temos um questionário rápido Que de 10 perguntas Você vai saber mais ou menos quantas você se enquadra Pra saber se você tem uma chance grande de ter infarto ou não Por exemplo Primeiro, você fuma? Não Tem colesterol alto? Também não Pratica atividade física? Caminhada Boa Você tem diabetes? Também não Não, ó Tá ficando bom já, hein? Tá melhorando, né? Mas, é... Idade tem 40 anos 40 Mas tem o pai que já infartou? Sim Então tem algumas coisas assim Tipo 30, 40% Você tem uma chance boa já de ter o infarto Você sabe? Com certeza Então por isso a sua atividade física Quer dizer, o seu cuidado tem que ser redobrado, né? Com certeza Estou passando por uma bateria de exames agora atualmente Até Por conta disso, né? E... O meu médico tá pegando no pé um pouquinho por causa da minha barriguinha Entendeu? Tá Você gosta de comer bastante? Sim, com certeza Uma picanha no fim de semana? É... Mas a minha mulher, ela pega no meu pé Ela não deixa eu... É, mas na verdade O que a gente... O Opinião Saúde Ele fala Ele tá sempre dando dicas importantes pras pessoas Inclusive pra você Que tá fazendo a coisa direito Mas tá... Precisa entrar no eixo na comida só, né? Charles, pelo jeito Com certeza Mas na verdade, assim A gente quer dar as dicas pra você ter uma qualidade de vida boa Mas que ao mesmo tempo que se previna as doenças E que saiba que tenha consciência Então, o Charles é um bom exemplo, gente De que tem que cuidar da saúde Ele come a gordurinha, a picanha no fim de semana Com certeza Mas é consciente Então ele sabe que tem que melhorar só essa parte, pelo menos, né Charles? Com certeza Meu médico, a última visita que eu tive É... O doutor Chinelato Ele, assim Tá me cobrando muito Muito Na redução da barriga Entendi Então tá faltando pouco pra você, assim Morrer atropelado e não do infarto Com certeza Obrigada, Charles Tá vendo? Bom exemplo tá aqui, ó É o Charles Faça como ele Meu nome é Tidinho Eu queria saber uma coisa Se a pessoa que quer uma coxa Tem uma cirurgia Ele corre risco de ter um infarto? Em relação ao infarto, não propriamente Ela pode ter uma alteração Com tromboerbolismo Que é uma das complicações da fratura Principalmente fratura de fêmur Que é mais comum em idoso Que é o deslocamento de uma gordurinha Que vai pelos vasos E entope E aí ele pode vir até a falecer Tendo como uma das complicações a embolia Pulmonar ou cerebral Música 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 Legenda por Sônia Ruberti